Olá, bom dia! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um momento de oração aqui no canal Vida Abundante nesta quinta-feira. Para hoje eu quero, antes de orar, fazer uma pequena reflexão com você sobre o texto que está em Gênesis capítulo 15, versículo 5, que diz assim, em seguida levou Abraão para fora, Deus levou Abraão para fora e disse, olhe para o céu e conte as estrelas se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Temos até a música lá, né, do Fernandinho, sai da tua tenda, né, ó filho meu. O fato é que Deus nos convida a sairmos da nossa zona de conforto. Deus nos convida a sair daquele lugar onde estamos acostumados muitas vezes a ficar. E este lugar pode ser a sua vida profissional, pode ser o seu relacionamento com Deus, pode ser a forma como você enxerga alguma situação. Ou seja, tenda é aquele lugar onde ficamos estacionados. E nesse texto aqui, Deus chama Abraão para uma descendência, para ter filhos, para ser pai de uma grande nação, para participar de um grande projeto. Hoje, Deus olha para você que está aí agora ouvindo esta oração, assistindo no YouTube. E Deus também te convida a sair da sua zona de conforto, seja de que área for. O Espírito de Deus está trabalhando no seu coração agora e te falando qual é essa sua tenda que você vai sair, você vai abandonar essa realidade, você vai viver uma nova realidade em Deus. Deus tem um projeto para você e não é a pandemia, não é o momento financeiro, não é a circunstância que te cerca nesse momento ou as outras questões ou os desafios que podem impedir o sonho de Deus e os planos de Deus. A questão não está em Deus, a questão está em nós. Deus convidou Abraão para viver as promessas que Deus tinha para ele. E ele disse sim. Foi fácil? Não foi. Foi simples? Não foi. Ele abandonou uma vida muito boa que ele tinha e foi viver o plano de Deus. Deus está te convidando. Saia da sua zona de conforto. Vá viver uma melhor vida conjugal. Vá viver uma melhor vida profissional. Vá viver uma melhor vida com Deus. Saia de onde você está. Caminhe, ande, olhe para o céu. Veja como o céu é grande. Talvez dentro da sua casa você olhe para cima e veja o teto. Mas quando você sai da porta para fora e você olha, você vê o céu, você vê as estrelas. É muito maior. Essas estrelas representam promessas de Deus para Abraão. Se você olhar para o céu, você verá estrelas de promessas de Deus para a sua vida. Vá vivê-las. Acredite no Senhor. Ele tem um projeto para você. Não fique parado. Avance. Deixe os críticos de lado e vá viver a vida que Deus tem para você. Pai, eu oro por esta pessoa neste momento, Senhor. Talvez por este empresário. Talvez, ó Deus, por este empreendedor. Talvez por essa dona de casa. Talvez por essa mãe. Por esse pai. Senhor, talvez por essa esposa. Esse marido. Por esse filho. Essa filha. Esse vovô. Eu não sei. Mas essa mensagem está chegando ao coração. E não importa, ó Deus, a idade dessa pessoa nesse momento. Não importa a sua cultura. Não importa, ó Deus, o seu nível social. Não importa, ó Deus, também os seus diplomas acadêmicos. Ou não tê-los. O fato é que o seu sonho para a vida dessa pessoa não depende de nada disso. Depende apenas dela crer. Assim como Abraão creu e foi viver. Eu peço a Deus que essa pessoa creia que o Senhor tem mais para ela. E que ela agora parta para viver isso que o Senhor tem para a vida dela. Em nome de Jesus, que todas as amarras sejam quebradas agora. E essa pessoa comece. Continue a dar passos em direção a tua vontade ao teu projeto para a vida dela. E eu sei que será uma grande descendência. Uma grande bênção. Muitos serão abençoados. Assim como Abraão abençoou muitos. Inclusive nós hoje. Porque ele aceitou o teu desafio. Que essa pessoa também. Ao aceitar o teu desafio agora. De viver novidades na tua presença. Possa abençoar muitas pessoas. e ser abençoada também. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio. Olha só. Olhe para o céu. E conte as estrelas se for capaz. Este é o número dos teus descendentes. Que você terá Abraão. Vai Abraão. Abraão do Senhor. Vai viver aquilo que Deus tem para você. Porque é grande. É grande. É grande. Se você não é inscrito aqui no canal. Se inscreva. Venha participar de outras orações como essa. Deixa Deus expandir os seus horizontes. A sua mente. A sua cabeça. Venha viver mais de Deus conosco. Se inscreva aqui embaixo. E compartilhe com as pessoas. Eu estou publicando também no Instagram. Siga eu lá. Me siga lá no Instagram. Pastor Luiz Lopes. Arroba Luiz Lopes. Pastor Luiz Lopes. E vai ser uma benção ter você lá também. E se você não é inscrito no canal. Já sabe. Inscreve-se agora. Neste momento. Deus te abençoe. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.